Olá, crianças, tudo bem? A nossa atividade de hoje é a atividade de coordenação motora fina. Então, vamos lá. Para essa atividade, nós vamos precisar de uma bandeja, massinha de modelar, macarrão tipo pene e macarrão espaguete. Então, vamos lá, crianças. Nós vamos colocar a massinha de modelar em cima da bandeja e vamos colocar o macarrão espaguete. Agora, nós vamos fazer o movimento pinça com o dedo indicador e o polegar e vamos pegar o macarrão e colocar em cada um deles. Crianças, olha como ficou minha atividade. Agora, eu quero ver a de vocês. Um beijão. Música Música